Bom dia, Alírio. Bom dia. E o Alírio? O Sr. Alírio foi resolver um assunto para a Srta. Valentina. O que fazemos? Quero dizer, vai me despedir ou vamos ser sinceros? O que quer dizer com o vamos ser sinceros? A que se refere com isso? Eu quero dizer que a Sra. está tentando me evitar, mas está bem claro para nós dois que, no fundo, não é o que quer. Vamos. Me diga, quero ouvir da sua boca a diga. Acho muito mais emocionante que você seja o meu motorista. Eu realmente nunca conheci um motorista tão arrogante quanto você. Não, é que não é arrogância. Ah, não? Não, estou somente tentando explicar o que significa a frase sermos sinceros. Então vai ter que aguentar as consequências. Para mim está perfeito. Bom dia. Uma amiga minha vem comer aqui e eu preciso que você faça uma comida bem, assim, no seu estilo. Incrível. O que quiser, meu amor. Sim? Sim, claro. Quem vem comer aqui? A Andreia ou a Fátima? Não, é... é uma amiga nova. Como assim? Sim. Você vai gostar muito dela. Mas não me decepcione. Está bem? Não, não, não. Graças a Deus. Está pensando em ficar muito tempo na empresa, senhora? Eu não sei, Jacob. Você é pago para esperar. O marido da senhora era, sim, autoritário com os empregados? Não, o Leon era perfeito. Era um cavaleiro. Muito educado. Deveria ler um pouco mais e informar. Parece que se esqueceu bem rápido do marido da senhora. O que foi, Jacob? Nada, senhora. É melhor prevenir. Só isso. Estão nos seguindo? Não, 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 não. Calma, 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 calma. Estão armados. Calma, senhora. Calma, calma. Fique tranquila. Não, 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 calma. Está fechado, não conseguem abrir. Acabou o passeio, desçam. Mandem descer.